Então, agora quem vai dar aula é a Virginia Torino. Ela trabalha também com a nutrição na esclerose lateral natrófica junto com a Patrícia, que virá na sequência. Ela vai falar sobre nutrição saudável, a pirâmide. Ela já está se organizando para poder iniciar. Ela já está se organizando para poder iniciar. Ela já está se organizando para poder iniciar. Bom dia para vocês, com muito carinho que eu estou aqui com vocês hoje. Na verdade, eu acho que a doutora Karim falou muita coisa, então eu falei que me facilitou a minha aula. Mas, na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação na esclerose lateral natrófica. Então, assim, o que a gente quer colocar primeiro para vocês? Todo ser humano, na verdade, ele busca o que? Ele busca bem-estar, longevidade e saúde. E isso a gente busca tanto na vida material quanto na vida espiritual. Aquilo que a gente é uma coisa só, a gente é uma coisa integrada. Então, na verdade, o que a gente tem que considerar é que, quando a gente se alimenta, a gente está se alimentando da parte física, dos alimentos. Mas também depende muito do nosso estado emocional e do nosso estado mental. Então, isso assim, vocês precisam sempre estar lembrando disso, tá? Onde é que estão os meus pensamentos, onde estão os meus sentimentos, né? Não só na hora de a gente se alimentar, mas na nossa vida, todo o nosso tempo, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente está onde estão os nossos pensamentos. São eles que desencadeiam as nossas emoções. Então, a gente não pode esquecer disso, ok? Mas, como a gente se alimenta da matéria também, porque somos matéria, então a gente vai falar um pouco de alimentação propriamente dita. Então, assim, o que a alimentação faz, gente? Ela promove a saúde, né? Permite que a gente crie, né? Quando a gente prepara um prato, se eu estiver na frente, vocês reclamem, tá bom? Permite que a gente tenha uma vida familiar, né? O convívio familiar durante as refeições, né? Permite as descobertas, as sensações através do paladar, né? Do gosto, né? Do aroma, do cheiro dos alimentos, né? E aí, agora a gente vai falar do papel da alimentação propriamente dito. O que ela faz? Ela promove a saúde, como a gente já viu, né? E previne e corrige doenças. Bom, para a gente poder se alimentar de uma forma saudável, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, né? Onde que é o laser aqui? O vermelhinho, embaixo. Aqui? Isso. Desculpa. Ah, embaixo. É a parte inferior, tá? Entendi. Deu zíper. Não tem problema. Deu. Tá bom. Isso. Bom, quando a gente vai fazer uma compra, né? A gente tem que pensar primeiro quanto a gente tem de dinheiro, né? Uma dica que eu sempre digo, vai ao supermercado já com a barriguinha cheia. Não leve crianças, né? Faça uma boa refeição, uma refeição antes de ir ao supermercado. Senão a gente vai comprar tudo o que precisa e o que não precisa também, né? Quando a gente compra, a gente tem que pensar que lugar que a gente tem para armazenar, como a gente vai preparar, se a gente sabe preparar as coisas que a gente está comprando, né? Se a gente tem espaço, recursos físicos e habilidade para fazer aquela preparação. Depois, quem vai preparar essa refeição, seja para a família, para a própria pessoa, ela tem que ter tempo disponível para fazer aquilo, senão ela não vai conseguir. E ela tem que ter amor, né? Dedicação, é o que eu digo. Ninguém precisa ser um chefe de cozinha, mas na verdade tem que saber fazer com amor. E quando a gente vai fazer para uma outra pessoa, mais ainda, não é verdade? Bom, a gente tem que variar os alimentos. Então, se a gente tem o hábito de sempre fazer a mesma coisa, isso tem que chamar a atenção e tentar transformar, tá? Então, se toda vez eu escolho a cenoura, por exemplo, então, será que eu posso escolher outro legume, ou da mesma cor, ou da mesma família? Então, prestar atenção disso. Bom, procurar beber líquidos, água, chá, sucos naturais, né? É importante, tem pessoas que não tomam líquidos, não tomam água, não tomam chá, né? E acabam ficando com problemas, por exemplo, de intestino, ou de ressecamento de pele, né? De falta de hidratação. Evitar excesso. A doutora Cari falou bem. Então, o sal em excesso, o açúcar em excesso, né? Os óleos, as gorduras. Então, isso a gente tem que procurar observar, né? Então, a gente tem um jeito de funcionar. Todos nós temos um jeito de funcionar. Então, a gente tem que começar a ser, assim, um grande observador de si próprio. Poxa, por que eu faço isso? O que me leva a fazer isso? Eu posso corrigir? Isso vai me trazer um pouquinho mais de bem-estar e longevidade, né? Então, vamos corrigir. Mastigar, na medida do possível, né? Às vezes, a gente tem problemas com a dentição, isso tem que ser corrigido, né? Às vezes, o paciente, que a gente vai entrar aqui, na verdade, tem uma dificuldade de mastigação, porque ele já não tem mais força. Então, a gente vai adequar a consistência desse alimento. Então, tornar ele mais pastoso, né? Mais úmido, tá? E quando a gente pode mastigar, vamos mastigar. Não vamos engolir o alimento inteiro. Vamos ajudar o organismo. E evitar desperdício, né? Que é a grande chamada para todos nós, né? Então, não vamos fazer nenhum alimento para jogar fora, né? Não vamos fazer a mais para sobrar na geladeira. Tem que comer no dia seguinte, no outro dia a mesma coisa, né? Então, chamar a atenção para a gente poder variar sempre. Bom, então a gente já sabe que é através da alimentação que os nutrientes são ingeridos, né? E que é esses nutrientes que permitem o equilíbrio. Lembra do Dr. Cari falando da nossa célula nervosa, do metabolismo, né? Que vão promover as reações fisiológicas e trazer estabilidade genética. Então, a gente não pode esquecer disso. Bom, então os alimentos, né? São constituídos de macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, né? Que se compõem em outros micronutrientes, né? E que sofrem a ação desses, vamos dizer assim, dos cofatores, que também são os nossos nutrientes, as vitaminas, as necessidades minerais, formando energia para funcionamento da nossa célula. Então, a gente sabe, na verdade, que se a gente come numa quantidade, de acordo com a nossa necessidade, a gente vai ter uma manutenção de peso. Se eu recebo alimento em maior quantidade do que eu preciso, eu vou aumentar meu peso. Se eu recebo alimento em menor quantidade, eu vou diminuir meu peso. Então, isso é importante vocês estarem sabendo. Quando a gente fala em metabolismo, a gente está falando aqui, na verdade, que a gente tem o metabolismo... Mais alto ainda? Vocês não estão ouvindo? Tá, eu vou falar mais alto. O metabolismo basal, na verdade, é o metabolismo que a gente... A energia que a gente gasta enquanto a gente está em repouso, né? Na verdade, a gente tem 60%, 75% de gasto da nossa energia através... Que a gente recebe através da alimentação no metabolismo basal, né? Logo na sequência, a gente tem o metabolismo por atividade, que é o gasto de energia que a gente tem com atividade, né? Com locomoção, com movimento, né? Que é o consumo de 15% e 30%. E a gente tem o gasto de energia com os efeitos térmicos, né? Durante o metabolismo, digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes. Então, a gente sabe que 25% de energia é gasto no metabolismo de proteínas, 10% de carboidratos e 3% de gordura. E os outros 10% acontecem quando a gente está numa situação de estresse. Em ambientes muito quentes, estresse emocional e outras circunstâncias. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Ok? Bom, então a gente tem que levar em conta o seguinte. Se o indivíduo está em jejum, na verdade, ele vai estar gastando energia. Então, a gente chama de catabolismo, tá? Perdão. Deixa eu voltar aqui. Se ele está, se ele se alimenta, ele está recebendo nutrientes, então ele está elaborando substâncias, ele está em anabolismo, tá? Isso é para vocês não ficarem em jejum. Muitas pessoas levantam, nem tomam café da manhã, saem correndo, né? Pulam refeição. Então, é importante lembrar disso aqui. Bom, o metabolismo vai variar de acordo com a idade da pessoa, o sexo, né? O clima e o que ele está fazendo, o fator atividade e o tipo de estresse, vamos dizer assim, físico que ele tem. A gente tem que lembrar também, como já apareceu, que a energia que aparece, na verdade, nos processos metabólicos ocorre pelo fornecimento de energia dos alimentos, né? Pela presença do oxigênio, né? Por isso é importante a manutenção da respiração adequada e os processos físicos químicos. Então, a gente sabe, se a alimentação, ela for equilibrada, a gente vai manter a nossa vida fluindo como é um rio mesmo, né? Ele permite a vida passar, né? Ela é abundante, horas ele fica abundante, horas ele estreita. Mas essa imagem é muito importante para vocês gravarem a importância da alimentação. Bom, na verdade, aqui, a pirâmide alimentar é um símbolo universal. Ela tem a ideia de estar passando para vocês os grupos alimentares. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho dos carboidratos, né? Os carboidratos são, na verdade, alimentos que fornecem energia e fibras. É importante saber que cada grama de carboidrato fornece quatro calorias. Eles são simples e complexos, tá? Saber que a glicose é um carboidrato na forma mais simples que atua no nível celular. E a insulina é um hormônio que permite a entrada desse carboidrato dentro da célula. As vitaminas, sais minerais e fibras, eles equilibram o organismo. Nós não sintetizamos, precisamos ingerir todos os dias e são essenciais no metabolismo, tá? Elas se classificam em hidrosolúveis e liposolúveis. As liposolúveis são consumidas junto com as gorduras, tá? E necessitam da presença da bira e do suco pancreático para serem ingeridos e absorvidos. Não são eliminadas pela urina. E aqui nós temos a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. As hidrosolúveis são essenciais também pro metabolismo. Precisam de serem ingeridas diariamente. São eliminadas pela urina. São as vitaminas do complexo B e C. Os minerais. Participam dos processos de condução do impulso nervoso e contração muscular. A doutora Cari falou muito bem. O cálcio, o sódio, o potássio. Transportam oxigênio e gás carbônico, no caso o ferro. Realizam pontos nos processos metabólicos, o zinco e o cromo. E na falta deles, ou no excesso, tudo isso pode trazer doença também. Reforçando o que ele já tinha falado. E são considerados antioxidantes quando consumidos na medida certa. Porque na medida maior do que necessário, pode funcionar como oxidantes e causar doenças. As fibras, na verdade, são classificadas como carboidratos complexos de origem vegetal. E não são digeridas pelo nosso organismo. Elas não possuem valor calórico. E estão presentes na estrutura celular dos vegetais. E podem ser classificadas em solúveis e insolúveis. As solúveis, a gente está presente na aveia, nas leguminosas como feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico. Na banana, no alho, cebola, alcaixofra. E as insolúveis, o trigo integral, maior parte das sementes, raízes vegetais, farela, maçã, cereais integrais. Também tem bastante fibra insolúvel. Aqui a gente tem uma recomendação de uma forma breve. Considerando toda, na dieta toda, 25 gramas de fibras solúveis. Associada à ingestão. Associada à ingestão de líquidos, como chá e água, 2 litros. Isso vai variar um pouquinho, mas na verdade é em torno disso. Para que a gente tenha redução de gorduras saturadas e a prática de atividade física, na medida do possível, também ajuda a, na verdade, a gente diminuir essa questão da redução das gorduras saturadas. O resultado é a diminuição dos índices glicêmicos, quer dizer, o açúcar circulante, né? E os níveis de colesterol. E melhora a função intestinal, a questão do intestino preso. Bom, aqui a gente vai falar das proteínas, que é o outro grupo, né? Então, aqui as proteínas, elas estão, na verdade, representadas pelo grupo do leite e seus derivados. O queijo, o iogurte, carne, peixes e aves e ovos. E as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico e soja. Elas participam na formação das células, né? São compostas pelos aminoácidos, essenciais e não essenciais. Na verdade, os essenciais a gente é que sintetiza, né? E quem fornece, como a gente já falou, são alimentos de alto valor biológico. As gorduras e os açúcares que estão aqui na ponta da pirâmide armazenam energia e promovem a proteção dos órgãos. Na verdade, fazem um papel estrutural, energético, compõem os nossos hormônios. Cada grama de gordura fornece nove calorias. São fontes dos animais e vegetais. E a gente tem as gorduras saturadas, que é a maioria animal, e as insaturadas, a maioria vegetal. As gorduras essenciais, no caso, são consumidas para a dieta. Ômega 6, óleo de soja, de milho, de girassol. E ômega 3, nozes, óleo de prímula, canola, soja, peixes, como sardinha, salmão e cavalinha. Aqui eu trouxe para vocês um quadro simples que fala da importância da alimentação. E o que a gente tem na nossa alimentação? Porque hoje a gente tem muito assim, vou tomar tal suplemento, será que é bom tomar um coquetel de vitamina? Então a gente tem muitas ideias, mas na verdade são muito confusas. A gente precisa tomar muito cuidado com a mídia. Muitas vezes a mídia informa uma coisa que nem sempre é verdadeira. Então a gente sabe que nos próprios alimentos a gente já tem tudo o que a gente precisa. Então aqui nos peixes e óleos a gente tem o ômega 3, que é um óleo essencial, a função anti-inflamatória e também é anticoagulante. No alho a gente tem a alicina e a alina, que também é hipotensor, baixo colesterol e anticoagulante. E os probióticos a gente tem a presença, na verdade são substâncias que favorecem a formação de bactérias no nosso intestino, que vão ajudar também a baixar colesterol, aumentar a resistência a infecções. Presente em iogurtes e leites experimentados. No caso as fibras e o amido, presente em vegetais, como cereais e leguminosas, a gente vai ter o benefício de baixar colesterol e proteger nosso corpo, nosso organismo de doenças cardiovasculares e melhorar a função do intestino. Já os fitoestrogênios, como a zooflavona e as bignanas, como feijão, soja e cereais, diminuem o estrogênio e previnem câncer de mama. Os flavonoides presentes na uva, no vinho tinto, funcionam como antioxidantes e diminuem as placas de ateroma. O licopeno presente em tomate vermelho também age como protetores, no caso de câncer de pulmão, estômago e próstata. O licopeno, de novo, presente em frutas e hortaliças como antioxidantes. Aqui, na verdade, é o 5 ao dia. É um programa que, na verdade, vocês já ouviram falar. É assim, se a gente considerar a nossa dieta diária, um vegetal de cada cor, um vermelho, um laranja, um amarelo, na verdade, um roxo, um verde e um branco, durante o dia todo. Então, a gente escolhe 5 vegetais, frutas e verduras, e vai compondo as cores. Então, a gente vai ter um equilíbrio na nossa alimentação. Os vermelhos fornecem os carotenoides. Na verdade, a gente tem na serota, tudo que é fruta e legume vermelho. Qual o benefício? O benefício para o coração, proteção de periosos e mucosas, e alguns desses previnem câncer de próstata. Porque a gente acabou de falar do licopeno agora. Os carotenoides e a vitamina C, associados, como a cenoura, abacaxi, abóbora, batata, carambola, funcionam como antioxidantes e ajudam a manter a saúde da visão e do sistema imunológico. Já os roxos, né, são ricos em vitaminas, niacina, vitamina do complexo B, potássio e vitamina C. Tem a função como antioxidante, mantém a saúde da pele, dos nervos, rins, aparelho digestivo e retardo em envelhecimento. Estão presentes em todos os vegetais da cor roxa, berinjela, beterraba, jabuticaba. Os verdes são ricos em cálcio, fósforo, ferro e evitam... Perdão, isso aqui foi colado errado, perdão. Eles evitam a fadiga mental, auxiliam na coagulação do sangue e fortalecem ósseos e dentes. Os vegetais brancos, na verdade, são ricos em vitaminas do complexo B e flavonoides, que é a função da proteção celular, auxiliam na produção de energia, no funcionamento do sistema nervoso e os coágulos na circulação. Então, é o aipo, o alho, o cará, a cebola, o alviflor e o gravió. Então, esses alimentos, se a gente puser na nossa dieta, a gente vai ter essa garantia aqui. Bom, você quer que eu coloquei aqui? Não. Então, é isso, gente. Foi um pouquinho rápido, mas a ideia é passar para vocês o seguinte. Se a gente fizer uma alimentação adequada, seguindo a pirâmide, que é o nosso arroz com feijão, nossa verdura, nossa carne, o leite, o pãozinho, uma fruta, fazer as cinco refeições ao dia, café da manhã, almoço, jantar, a ceia, aquilo que vocês já estão mais caregas de saber, né? Que a gente sempre falou. E compor essas refeições de acordo com a pirâmide, então vocês vão ter a nutrição adequada. Tá bom? Então, é isso. Então, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que cada pessoa é única, né? E que a gente, seja a nossa família, seja o nosso paciente, a gente tem que considerar as potencialidades dele, né? E ele tem suas necessidades e alimentações. Então, se a gente olhar para ele dessa forma, fica tudo mais fácil. Tá bom? Obrigada, Virgínia.